Minha gente, nós temos agora uma reportagem que vai falar de uma jovem de 19 anos que denunciou a gerente da loja onde ela trabalhava, uma ótica aqui de São Paulo. Eu não vou falar do nome da ótica porque eu tenho certeza que o proprietário não tem nada a ver com o mau comportamento da gerente dele. Agora, essa gerente tem muito do que se explicar. Tá vendo essa menina? Olha só as mensagens que a chefe mandava pra ela. Detalhe primeiro, a tatuagem, a imagem anterior, onde ela tá com a tatuagem, só pra você de casa observar. Tá vendo aqui, ó? Ela tem uma tatuagem de um leão aqui no braço, até aí tudo bem, a vida dela. Ela faz a tatuagem que ela quiser, onde ela quiser, certo? Agora me dá a mensagem que a chefe manda pra ela. Você tá horrível com esse vestido, nasceu pra trabalhar em outro lugar e não aqui, além de gorda e feia. Filhota, você é gerente? Mandando uma mensagem dessa pra pessoa que você comanda? É, uma pessoa mal amada pra escrever isso, né? Você xingar uma outra mulher de feia é porque você quer diminuir aquela mulher. Qual que é o intuito? Você deve ser mal amada. Eu acho que você não se suporta, só pode ser isso. Tô falando do caso do comportamento de quem escreve uma coisa dessa. Tem uma outra mensagem, por favor? Hahaha, e não vai fazer almoço hoje não, porque você chegou às 13h20 por causa desse seu médicozinho. É engraçado que ela vai ofendendo, né? Ficou vendo traços aqui de pessoas que gostam mesmo de criticar. Agora é o médicozinho. É o médico que ela foi lá. Não conhece nem o profissional, já tá diminuindo. Tem mais, Joyce. Você que não gosta de preconceito, veja isso aqui. Você tá vendo, Vitória? Pedi milhões de vezes pra você colocar a blusa de frio. Tô ficando brava com você já, com essas tatuagens. Ela queria uma blusa de frio mesmo no verão porque ela queria que cobrisse a tatuagem, Jorge. Isso é mais do que preconceito, passar. Isso é discriminação. O preconceito anda de mãos dadas com a discriminação. Fala pra gente, qual que é a diferença entre preconceito e discriminação? Preconceito, você tem uma ideia na sua cabeça equivocada sobre alguma coisa ou não muito apurada. E pode guardar pra você. Agora, quando você pratica essa ideia equivocada, quando você atinge... Exterminaliza, você fala, verbaliza. Exatamente, você tá praticando uma discriminação. Aí ela discriminou. Isso é crime. Crime. Isso é crime. Isso é grave. Vamos ver? A Vitória tem apenas 19 anos e já no início da jornada no mercado de trabalho, precisou lidar com uma situação muito difícil. Segundo a jovem, ela foi vítima de gordofobia e vários outros preconceitos, por parte da chefe. Eu chegava na loja e ela já falava, Vitória, vai limpar os óculos, você tem que bater meta pra você não virar uma doméstica. E tudo começou através disso, né? Tudo começou através dessas palavras. E depois foram crescendo as palavras que ela ia dizendo. Aqui, a superior implica com a roupa que Vitória está usando. Você está horrível com esse vestido. Nasceu para trabalhar em outro lugar e não aqui. Além de gorda, é feia nele. Diz a mensagem. Não sei explicar alguma coisa que ninguém está preparado. Ninguém imagina que vai acontecer isso. Na mesma conversa, a mulher, com muita ironia, ainda proíbe a funcionária de fazer o horário de almoço, já que ela chegou atrasada por conta de uma consulta médica. Em uma outra mensagem, a gerente obriga Vitória a usar uma blusa de frio para esconder o corpo. Pedir milhões de vezes para colocar blusa de frio. Estou brava com você e suas tatuagens, diz a gestora. As tatuagens, eu tinha que trabalhar de blusa de frio. E era bem na semana de outubro que estava... Eu acho que era outubro que estava muito calor. Naquelas semanas que estava fazendo muito calor. E, tipo assim, não importava. Ironicamente, a loja de relógios e óculos que a Vitória trabalhava é conhecida por contratar jovens com tatuagens e piercings. O que contradiz as reclamações da chefe. Ela sempre falava pra mim que o funcionário saía da loja em menos de três meses porque ninguém aguentava trabalhar com ela. No dia seguinte às últimas ofensas, a Vitória foi demitida. Sem aviso prévio, sem receber férias, ou seja, sem nenhum direito. Ela procurou duas advogadas e entrou com o processo na justiça. Inclusive, por danos morais. Nós estamos agindo na esfera trabalhista, né? Pedindo a rescisão de contrato dela porque ela não recebeu os valores devidos na justiça. Cumulada com o pedido de dano moral. Tudo isso pode não pagar o prejuízo que ela teve emocional e psicológico. Mas vai inibir um pouco as atitudes das relações de trabalho ligadas a essas situações. O que sensibiliza muito no caso da Vitória, diferente dos outros, é que ela é uma menina muito nova. Ela tem 19 anos e já passando por uma experiência tão devastadora como essa. Isso pode impactar, ter reflexos aí em toda a carreira profissional dela. Nós tentamos entrar em contato com a gerente por telefone. Chamada encaminhada para a caixa postal. Grave seu recado agora. Também tentamos pedir um posicionamento para a loja. Marco, nós recebemos já que uma mensagem e a nossa jurídica já vai entrar em contato com vocês, ok? Que serve para ela como lição, para ela não fazer contra as pessoas. Porque usando as palavras dela, o que ela fez comigo, ela pode ter filhos um dia e alguém fazer com o filho dela. Ou até mesmo ela que é nova, podem ingressar em outra carreira e fazerem com ela também. É para você combater uma pessoa assim, ou as atitudes de uma pessoa assim, é só com denúncia. É assim que vai aprender. Como é que pode? Não tem direito nenhum de ficar ofendendo ninguém. A empresa, essa ótica, informou que repudia qualquer tipo de discurso opressor. Disse que os fatos vão ser apurados e que as providências vão ser devidamente adotadas. A direção da ótica, tenho certeza, que não sabia que ela ficava chamando funcionária de gorda, que ficava proibindo que mostrasse a tatuagem. O que é isso? É uma estupidez o que aconteceu aí.